Não tem um personagem... Ah, véi, viaje. Ah, não. Ah, não, vou... Ah, tá aqui. Não tem um último personagem do primeiro grupo? É da Dendy, pai. Hein? Não tem um último personagem do primeiro grupo? Toda hora. Parece o Bolsonaro. Valeu, ante o Bolsonaro. Ah, depois você vai, ele vai pegar ele quando a gente chega lá no meio, você vê. Não acredita, cara, nisso? Não é possível. Não tá como controle. Acho que quase... O que eu subi na entrada eu tava como tá como mouse. Ah, não sei conseguir. Não sei. A Nostra One está sobre a zona. A Nostra One está sobre a zona. Tinha que deixar a Dona Gisele jogar na cidade. Falei pegar na manhã. Ué, porque eu... Tá assim. Aí não é não. Agora eu vou voltar no menor. Jovei. A Nostra One está em posições. Coventos no menos. Mais clever. Ejiver. Não amei o cargador. Amigo! Vem. Amigo! 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 Enquanto entrar no sector. Enemigos dentro do perímetro. Alimento caliente. Cargador novo. Cambiando, cargador. Me quedo sin munición. Igido, turret aguanta. Pongo un cargador nuevo. Están buscando un cargador nuevo. Están buscando un cargador nuevo. Están buscando un cargador nuevo. Estoy recargado. Están buscando un cargador nuevo. Cambiando, cargador. Enemigo, ve en cabeza. Recasando. Enemigo. Vamos, encabeza. Enemigo. Enemigo. Mundo de suplica. No, 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 no. No, no, no. Surprise, motherfucker. Canto caliente. A geweza. iente preci… Pongriela. Pongriela. WAV aliado en línea. . Commentary. chargador. WAV aliado en línea. . Confio, o cargador! Ele, ele, ele! Confirmando o registro. Aplausos! 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 El enemigo va en cabeza! Punto caliente comprometido! Aplausos! Aplausos! Vamos en cabeza! Aplausos! 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 Aplausos 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 Afecou um macho com os outros ao ponto caliente. Zona objetiva marcada. Podem atacar! Direito, Tiger IV em caminho. Doce de agosto! Resultado negativo do ataque. Cambio o cargador! Afecou um macho com os outros! Afecou um macho com os outros! Cambiando o cargador! Localizando o seguinte ponto caliente. O nosso UAV está sobre a zona. Misión finalizada. Volver a base. Afecou um macho com os outros! Jesus! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Afecou um macho com os outros. Controlar a zona objetivo para ganhar. Controlar a zona objetivo para ganhar. Onde está ostil na zona. Se acerca a um bicho dostil. Punto caliente comprometido. Asegurar a zona. Recargando. Cambia el cargador. Cuidado. 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 Pechado. Vamos lá. O que é isso? Aplausos O que é isso? Estão retirando os inimigos! Ah, velho! Oscar, a G2! Reclinando! Um. Minion! Estranca de trabalho! Que? Aqui tem! Pires!